Oi, mãe! Aí, chegou a coisa. Oi, tudo bom, coisa? O quê? Fere, 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 gente! Ah, não! Quando aparece essa coisa, eu tenho que fazer uma serenata pra ela. Fere aí, meu amor! Na sua boca, eu viro fruta. Fruta que é de uva. Chupa, chupa. Chupa que é de uva. O coisinha mais linda que coisou minha vida é essa coisa doida da minha vida! Ai, amor, meu príncipe! Príncipe das trevas, né? Ó, graça! Tu tá me devendo oito contas d'água, tá? Tem até o fim do mês pra me pagar. Ó, mãe, tua maruca, mãe! Tô devendo tudo isso de água, Cate, o que tu fez em piscina aqui no quintal? Mas eu tô endividada refrescando. Copa, prenda, usa... Fala em piscina! Tô doido pra dar um tibum aí, Brit, nessa piscina! Nossa, pensa nós dois, peladinha, e aí? Quando você assustar, eu vou, ó, só no crawl! Para, seu louco! Aqui, ó, seu louco, vende borboleta voando até aqui. Eu pago isso! Faz sinal, Derissa! Olha aqui, ó! Eu acabei de mexer no sistema de tratamento, tá? O preço da água vai ter um pequeno reajuste, tá? Tá, quando fala que é reajuste, é roubo, né? Que é assim que o governo faz. E tu faz igual. Eu vou te pagar até dia 28. Olha, mãe, tu fica prometendo os troços, ó! Tu fura tantas promessas que tu já deve tá devendo até os santos! Quem tá devendo só os santos comigo. Que eu fiz uma promessa pra ser rico e estou aqui. Eu fiz uma promessa pra casar com o marido com ereção, casei com Moreira. Fiz uma promessa pra minha filha ser bonita... Pra casa. É mesmo? Eu pego meus panos, tá? É, eu não volto. Filão, viu? Ô, Wilson! Tô indo aí pra tratar de um probleminha de taxa contigo, tá? Chega aí, pará! Chega aí, véi! Para, mãe! Ai, eu tô fazendo que não ia faltar mais criança! Meu Deus! Mãe, nem tava esperando você chegar já, tava ali de estreitinho. E aí, tudo bom? Não. Olha aqui, é chegar lá e botar um detergente neutro lá na piscina. Mãe, na piscina é cloro, não é detergente neutro não, tá? Mas como é que eu vou manter o pH neutro? Ai, tá, tá, tá. Por favor, eu te pedi um pouco de delicade... Esse é o Jaquilino, mãe, nossa visita. Tá aqui. Tudo bom, Jaquilino? Já comeu? Já bebeu? Já pra fora, vai! Que isso, mãe! Desculpa, viu? A indelicadeza da minha mãe. Eu vou fazer assim, até sete dias úteis eu te retorno, tá? Vai. Mas não se preocupe que eu achei muito interessante o seu currículo. Eu achei um currículo cuzão mesmo. Tchau, querido! Beijo! Tá bom? Tu tá sempre querendo preencher as tuas vagas, né? Tá sempre, né? Tô mesmo, querida! Mãe, vou te falar, mudei, sabe? Agora eu tô fazendo assim, uma pré-seleção dos candidatos e aí eu tô usando um de cada mês. Tá funcionando. Que bom! Nossa senhora, até que enfim, né, seu Maico? Saiu do chuveiro! Seu chuveiro tá queimado? Vocês não cansam, né? De tentar sabotar meu dia de beleza. Teu dia já vem sabotado no dia do teu nascimento, né? Olha aqui, querida, vou falar uma coisa pro teu conhecimento. Eu agora sou uma pessoa comprometida, eu cuido da minha beleza. Eu já tirei até meu busto. Eu tirei meu busto antes de ontem. Que tudo na coisa da cera, tá? Eu tirei do busto e vou botar na busto. Mãe! Ai, que nojo! Igual pobrema, um monte de gente faz implantação de cabelo na cabeça ou faz na chubaca? Também não. Ah, tô botando na porta. Com licença, família querida. Quem é minha família? Todo dia aqui. É a família querida que Deus que me deu. Família querida que Deus prometeu. Que meta linda! Olha isso! Ai, meu Brad Pitt, tu chega assim de repente, sem avisar, me dá um arrepio. Nossa, me dá um arrepio aqui, ó. Na chubaca, porque... Para, mãe, te fará assim com o meu pinta silva. Nossa, ei! Eu fiz a Fabrit. É? Eu vou pegar. Essa broinha, Brigitte. Fiz agora cedo. Falei assim, deixa eu lá. Levar uma broinha de fubá para adoçar um pouco a vida da minha gatinha. Tá, estamos agradecidos. Pode sair. Ai, que horror, hein, mãe. Não liga não, tá, meu amor? Depois a gente vê ali que a gente bate um papo gostoso, tesão. Cê não fala desse jeito comigo não, que cê sabe que cê me tira do prumo. Caraca! Vai sair do prumo lá fora. Vai sair do prumo lá fora. Mãe, para com isso. Nossa senhora, graças a Deus. Chega da fresca com uma taxa de geladeira, que guardou na geladeira. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, vai cortar aqui também.